Olá pessoal, vamos dividir o jantinho dessa segundona. Saladinha básica de alface e manteiga, pepino canadense, cebola roxa e tomate. Hum, que delícia! Aqui eu fiz um refogado de cogumelos com espinafre e cebola roxa também e aliporão, cebolinha também. Primeiro eu refoguei o espinafre e depois eu resolvi fazer o gogumelo. Aí ficou assim, o bão ficou bem sequinho, olha que a água recolou toda. Era um pacote de espinafre, mas ele murchou. Da próxima vez eu vou fritar primeiro o gogumelo e depois eu vim com o espinafre por último. Foi só uma experiência. Aqui um pato com o jantarçou embaixo na lua, deu uma queimada por cima, depois açou que ficou cru, depois levou para o forno de novo. Vamos ver se dá para aproveitar alguma coisa. Aqui um feijão com bastante alho e louro. E aqui um arroz com vegetais. Para você assar um pato no chão, você tem que colocar primeiro papel alumínio e depois você coloca para assar sem papel alumínio. Mas aí deu loucura na cabeça dele lá e fez assim. Não esqueço do papel alumínio. Ficou assim o nosso fogão. Saladinha básica. Só faço tomate, pepino e cebola. Aqui refogado de espinafre com gogumelos. Meus, pato assado, feijão e arroz. Então, se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Beijos, tchau! Tchau!